O sacerdote, eu lheço todos os santos do dia para vocês, porque a nossa força, a nossa vida, a nossa, a Eucaristia, vem das vossas mãos. Eu lheço todos os santos do dia para vocês, lutem, sejam fortes, lutem todo o mal, todo o pecado. O sacerdote é a coisa mais preciosa que Jesus nos deixou para nós, na última ceia. Por isso, eu lheço com vocês todos os dias. Que Deus me proteja e me abençoe.